Alina, Alina, meu sim Não sento no canto, não mais faço plano pros macho otário que eu tá cagando Dizendo que se preocupar com uma história se não me conhece, conheço agora Porque meu legado não desce no ralo, eu tenho argumento, não seja otário Tá querendo se manter nessa fita, mas dentro do rap Apanham pras minas, não quero saber quais são os seus gols, só chamam boceta E sentam no torno, batendo no peito, amam broderate Mas bate nas gay pra mostrar malandragem, viado e culpado Esse é o seu vulgo, se vir pro combate, mata o seu puto, arrombado, safado, cuzão Sua peça do lado é porque você não se garante na mão Eu sei que o tumulto, que eu caosco, tudo é mágica e sequela No surto de um puto que ainda não engole, digo ela Abaixa a bandeira arreguida, que traz meu legado E ainda que eu mostre tudo o que eu faço É só mais um leigo pagandeça Armada com a minha choriquei Que é minha rima indo além Cortando as cabeças dos cortejos Se não tem respeito, não cobre também Não me importo com os cobres de quem não me cobre Sou bicha preta e de favela e me origina Por isso em respeito se cale também E ouve esse flow da minha rima indo além E pro suporte do estoque o deboche tem Além do meu talento de jogar bunda também Bem mais do que um fight game Ouve baby é checkmate Pensou que eu iria repetir todas as estropes Mas como se esse é meu momento de te pisar forte E coroar todos os reis que ainda vivem de migalhe E fui tirar das mãos desses políticos escravocratas Cês voçam quando esfregam a pulse na sua cara Mas hoje estou vos dando rajada é de palavras Composição de quem não precisou pesquisar em nada Porque isso se chama vivivência de quebrada Romper todas as cadeias que reprimem e nos cala Essa é a missão que tenho de mulher além de ser dona de casa Seguindo firme e forte nessa nossa caminhada Mulheres se apoiem, essa é a nossa batalha Não abaixa a cabeça e não se encale mais por nada Pois se tu precisar, nós invade a sacada Trajada, armada de munição cautelada Vai morrer contra a dandada E eu não serei silenciada Que a luz de Marielle ilumine a minha estrada E com Jesus eu vou vencendo mais uma batalha Sou rosa de Saron, promessa que não se tarda Pois quem me prometeu é fiel e nunca vale Meu sim